Olá, boas-vindas a grande curso Escola de Música e Idiomas. Se inscreva no canal. Hoje na aula nós vimos sobre as preposições em inglês. In, order, from, in, art. O ime é usado para indicar alguma coisa que está dentro do espaço limitado ou para se referir a períodos de tempo. Por exemplo, the book is in the bag. He will arrive in five minutes. A preposição on é para indicar algo que está em cima de alguma coisa. On também se refere às datas, aos dias de semana. The phone is on the table. We'll meet on Monday. E o tu é usado para indicar direção ou destino. She is going to the store. O from é usado para indicar a origem ou ponto de partida. This message is from my friend from South Africa. O at é usado para indicar um lugar específico ou um ponto exato. She is at the airport. The meeting is at 10 am E até a próxima aula Bye bye